O bartender Pedro Luiz também estará conosco no Tudo A Ver. Dessa vez, nos ensinando a fazer um frozen de morango e manjericão. Tudo bom, pessoal do Tudo A Ver? Estou de volta aqui com vocês para mostrar o drink mais refrescante deste verão. Ele é o Ultraman. Eu vou estar usando manjericão, sumo de limão, vodka, açúcar e vou estar fazendo uma calda de morango com licor de estoque de frutas silvestres. Primeiro, a gente vai fazer a calda de morango. A gente vai usar cerca de 8 a 10 morangos. Depois de colocar os morangos no liquidificador, você coloca cerca de uma dose do licor de estoque e bate tudo no liquidificador. Como você pode ver, você não precisa bater tanto. Pode deixar uns pedaços de morango, que fica bem interessante na hora da calda. Essa parte você separa para estar começando a fazer o frozen e essa parte vai por cima no final. É interessante você estar quebrando o gelo para que na hora que for bater no liquidificador, ele bater mais fácil. Enchendo mais ou menos um copo de gelo picado, você coloca ele no liquidificador. Depois de ter colocado o gelo picado, você coloca uma dose de vodka. E agora vamos bater ele. É bem interessante, conforme você for batendo, você mexendo o liquidificador para ele ir quebrando o gelo por inteiro. Em primeiro lugar, você serve o frozen na taça. Vendo a consistência dele, que ficou como eu disse, parecendo uma raspadinha. E completa com a calda de morango. Nesse drink, eu recomendo que use um canudo. E na hora que você for beber ele, você vai levantando o canudo para pegar os dois sabores sem precisar misturar. Esse é o Ultraman. Eu espero que vocês gostem. E semana que vem, a gente vai estar com uma novidade, que é o drink molecular. Até lá! O nosso Zoom Moda traz a produtora Thaís Muniz e o fotógrafo Lucas Assis, falando dessa tendência, dessa moda de se utilizar barriga de fora. Mas eles dão dicas de como você fazer isso de uma forma elegante. Oi, gente! Estamos de volta essa semana para falar de um assunto que voltou com tudo na moda nesse verão, que é a barriguinha de fora. E eu estou com o Lucas Assis, que mais uma vez vai nos ajudar com várias dicas interessantes de como usar, de como ficar bacana, não ficar vulgar. Não é isso mesmo, Lucas? É isso mesmo! Tudo bem, Tata? Tudo ótimo! Então, a barriga voltou para fora, mas de um jeito meio diferente. Ela não está aparecendo inteira. A gente vê recortes de barriga em alguns looks. E aí, de acordo com cada tipo de corpo, a gente vai vendo a maneira mais bacana, assim, de recortar isso. Uma das coisas que eu acho bacana de você poder usar nessa tendência de barriga de fora, são as camisas, né? Essas camisas de botão abertas, como essa que eu estou usando, ela é uma camisa mais comprida, mas que, se você quiser dar um shape mais moderninho, você pode simplesmente amarrar. E eu queria chamar a Vitória, que a gente montou um look com ela, que é com uma peça que, justamente, já é curtinha. Então, Lucas, o que você achou desse look da Vitória? O look de Vitória está mais do que correto, né? Ela está mostrando só o trechinho da barriga, que está mais em evidência nos editoriais, nas passarelas, com o umbigo sumido. E a cartela de cor, ela é muito amena, então, ao mesmo tempo que tem o verde, que é mais intenso, as outras cores são cores mais empoeradas, são cores mais doces. E tudo isso traz uma feminilidade mais calma para o look, fugindo desse excesso de sensualidade que a barriga costuma provocar. E a saia longa, ela tem o lugar garantido no verão. E essa coisa de cobrir o umbigo também, né? Porque mesmo quando não está se mostrando a barriga, a saia longa, ela já propõe uma coisa mais aqui em cima. Não é isso? Exato. É uma estrutura que alonga, de qualquer maneira, porque a cintura, ela está deslocada para uma medida mais próxima da cintura real. Mas sem perder o conforto. A saia dela é longa, mas tem uma fenda, onde a perna passa. Então, ela não perde a mobilidade e se mantém muito elegante, né? Durante todo o dia. Então, Lucas, esse look aqui, que é um short de cintura alta, assim, alfaiataria, com top. A gente colocou uma camisa por cima e um salto, ele ficou super elegante, né? É mais uma maneira de você sumir com o umbigo e continuar com um pouco de barriga de fora. O que ele tem de interessante é que ele, ainda assim, tem um perfume de balneário, porque as cores são todas cores de mar. Esse short também, ele pode ter uma pegada new navy. O próprio top, ele tem um corte a laser que traz para o atual, traz essa pegada moderna. E o Liberty vem numa pegada abstrata, no formato de camisaria masculina. E isso é muito novo e mantendo aquelas dicas. O ombro continua guarnecido, agora com uma peça mais leve, menos estruturada. E o short tem essa dobrada que deixa ele cheio de bossa, né? E a gente deu um toque de cor muito interessante com essa carteira, que ela é feita em EVA. E a dica de Lucas não pode ser esquecida, viu pessoal? Short cintura alta, cobrindo o umbigo, top, cobre o ombrinho que você vai estar super elegante, principalmente se colocar um salto poderoso. Então Lucas, eu deixei para o final esse look que eu achei incrível. Que ele tem uma pegada étnica, assim, ele mistura os tecidos, o cetim com o linho, o couro, essa coisa meio cocá. O que você achou? Muito bom, assim, ele tem aquele perfil para agradar aquelas pessoas que ficam com receio de uma cintura que marque muito alta. Porque o couro, ele confunde muito com a cor da pele. Então o umbigo está sumido, mas ainda assim mantém esse padrão de elegância de uma cintura mais alta. O linho, ele é um tecido extremamente natural. Junto com outros materiais como o couro e essa referência tribal de cima, também deu um casamento perfeito. E a gente pode ver que o azul é uma perfeita cor de assento com os étnicos. Então não basta pensar no étnico e lembrar só do vermelho, do amarelo, do verde. O azul Klein, que é esse azul mais intenso, ele pode funcionar exatamente e é muito versátil para vários tipos de pele. Então eu imagino que em uma pessoa como a Vitória, dê um ótimo contraste, super branquinha, mas em você também ficaria incrível. Não tenho nenhuma peça nesse tom, vou ficar com essa blusa para mim. E vocês, espero que tenham gostado. Confiram todas as dicas no nosso blog www.andreavelame.com.br Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Nos meus projetos arquitetônicos, eu sempre procuro inovar em algum detalhe. E em se tratando de qualidade, sofisticação e design, eu encontro aqui na Artmex o que há de melhor para os meus clientes. Aqui você pode encontrar o que há de mais moderno para os revestimentos de toda a sua casa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho A dermatologista Lídia Sales vai nos explicar os tratamentos que podemos efetivamente realizar no verão, para que dessa forma podermos tratar com mais carinho a nossa pele. Oi pessoal, hoje eu vou falar um pouco sobre os tratamentos que podem ser feitos durante o verão. O primeiro ponto é saber se o paciente gosta de sol ou não. Não gostando de tomar sol, qualquer procedimento, qualquer tratamento dermatológico pode sim ser realizado no verão. O paciente tem no caso de praia ou gostando de sol, não é aconselhável realizar nenhum tratamento que vai agredir ou afinar muito a camada mais superficial da pele. Pilings mais profundos não são aconselhados. Ácidos muito fortes também não são aconselhados. Até porque deixa a pele muito vermelha. E essa vermelhidão, com o sol, ela fica menos protegida e pode até criar alguns tipos de mancha pelo efeito rebote. Alguns tipos de laser, como luz pulsada, que ele trata manchas e vasos, também não são aconselháveis. Porque se o paciente tomar sol, depois de uma sessão de luz pulsada, pode manchar a pele. Depilação definitiva, eu sempre recomendo 10 dias antes e 10 dias depois da sessão, não tomar sol. Principalmente perna, que é uma área muito exposta, mesmo no dia a dia. A que se livrilha, talvez não tenha tanto problema e o paciente é necessário usar realmente fio solar nessas áreas. Os procedimentos que são intradérmicos, como toxina botulínica e os preenchedores, como ácido alurônico e seus vários tipos, sucos profundos, eles podem sim ser realizados durante o verão. Só atentando para o fato de poder pegar um vazinho, ficar um pouco de hematoma, bota uma base e está tudo tranquilo. Não tem necessariamente contraindicação em relação ao sol. Bem, gente, então essa foi a terceira dica do verão. E até o próximo programa. Café na mesa Trabalho na mesa Jantar na mesa A vida acontece em volta da mesa e para dar mais sabor aos seus encontros, confira dicas de gastronomia, música e decoração no liderinteriores.com.br Que beleza minha mesa Líder Interiores. Design feito para viver. Iluminação criativa. O design no seu cotidiano. O design no teu cont вход é decoração no lidar. O design no seu cotidiano.